Ele tem 71 anos e 40 de carreira, ficou conhecido nacionalmente como o Rei do Carimbó, mas foi ele o criador de um dos ritmos mais contagiantes da música brasileira e que durante algum tempo fez muito sucesso no Ceará. A Lambada, o Viva Fortaleza, aproveitou a passagem de Pinduca para mais um show na cidade e conversou com ele sobre tudo, figurino, música, família, sucesso. Acompanhe na reportagem de Fábio Monteiro. O visual meio exótico é uma de suas marcas registradas. O brilho está presente nas lantejoulas da camisa, a calça e os sapatos impecavelmente brancos. E claro, o chapelão cheio de enfeites é um item obrigatório. Esse é, sem dúvida alguma, um dos maiores nomes da cultura popular do Brasil, o Rei do Carimbó, Pinduca. O Carimbó não tem igual, até o Carimbó. O Carimbó é o Pinduca. Quando eu surgi com o Carimbó, o Flávio Cavalcante tinha aquele programa de televisão, ele pediu a presença desse cantor de Belém no programa dele, pediu para o governo. Então eu tive que preparar roupas coloridas, de florão, borboleta, aquela borboletona assim, o chapéu, preparei aquele chapéu bem cheio de artesanatos e miniatura, para poder ter um visual para a televisão. E daí eu passei a adotar esse tipo de roupas assim. Eu fui dançar uma quadrilha junina, vocês sabem, quadrilha junina, né? Aí eu, a dona da quadrilha, a senhora, me deu 22 chapéus, para mim, já com a aba do chapéu dobrado assim, para mim colocar nomes caipiras, nomes engraçados, apelidos engraçados. Então eu comecei a colocar nho fulano, nho isso, tio fulano, sul fulano e tal. E de repente eu escrevi Pinduca e eu ainda joguei o chapéu da minha mão aqui no monte dos outros. Mas aí o pardal da vida de série é esse, que é o teu. Aí eu peguei, voltei e já coloquei na minha cabeça para ninguém escolher. Olha, a partir daquele dia foi um verdadeiro batismo. Eu fui batizado de Pinduca a partir daquele dia que eu coloquei o chapéu na minha cabeça. As pessoas chegavam, o pessoal, os brincantes já me viram trabalhando ali. Ô, Pinduca, é Pinduca, 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 Pinduca. Virou batismo até hoje e eu tive que registrar. Com 40 anos de carreira, Pinduca gravou seu primeiro álbum em 1973. De lá pra cá foram 32 discos e um número inimaginável de turnês e shows dentro e fora do Brasil. No entanto, sua relação com a cultura musical paraense começou ainda na infância, no longínquo município de Igarapé-Mirim, onde ele nasceu. Eu sou filho de músico, família de músicos. Meu pai, meus tios, irmão do meu pai, meus irmãos, todo mundo com vocação de músico. Então, eu desde 14 anos já sou músico profissional, trabalhando em orquestra profissional. Então, eu nasci e me criei nesse meio. Até comecei com o meu pai, né? Tocando com o meu pai, que ele era professor de música. É macaco, 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 macaco. Ó, macaco, macaco. É macaco, macaco do macaco. Você sabe que eu lembro até do meu pai. Eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver, você é a minha. Pinduca formou sua primeira banda em 1957. Nessa época, tocava um pouco de tudo, uma banda de baile, que fazia valsas, marchas, sambas, boleros, ao gosto do freguês. Mas quando descobriu o carimbó, ficou tão fascinado que resolveu se dedicar integralmente na divulgação e no desenvolvimento daquele ritmo local. Esse paraense de 71 anos chegou até a criar novos gêneros musicais a partir do carimbó, como o sirimbó, o langode e a lambada. Uma tarde nós estávamos ensaiando e na hora de uma certa brincadeira, fazendo algum ritmo ali para a gente descontrair, aí surgiu aquele ritmo que era diferente de todos os outros. Era diferente do carimbó, do samba, do forró, do shot. Aí, peraí, peraí, bora gravar esse negócio aqui. Aí num gravadorzinho gravamos aquilo e eu fiz uma adaptação e deu o nome de lambada. Há muito tempo eu não assisti um show do Pinduca, mas muito bom, muito bom. Recomendo a todos. É 10. Pinduca ajudou a divulgar a riqueza da música paraense em vários países. Tocou em praticamente toda a América Latina. Também fez excursões pela África, mas se lembra com muito orgulho dos shows que fez pela Europa, há 8 anos atrás. O que eu tenho falado é o seguinte, é do mesmo jeito que o artista estrangeiro chega aqui e que nós recebemos com aquela expectativa e a curiosidade, a mesma coisa é ir lá. Eu, por exemplo, eu cheguei lá, já pensou, Alemanha, que é o topo do mundo, é o topo da música, aquela música clássica, de repente eles vão assistir show de carimbó. Foi um negócio totalmente diferente. Uma notícia não muito boa para os fãs é que Pinduca está começando a pendurar as chuteiras neste ano. Ele informa que vai gravar os últimos CD e DVD da sua carreira e depois vai ficar apenas fazendo shows. Não vou gravar mais, nem disco, nem DVD. E vou continuar na minha roça. A minha roça que eu falo é isso que eu já plantei e agora eu vou colher. Como eu já estou colhendo, não muito, mas está sobrevivendo bem. Pois é, pois é, eu não sou de garapé, quem não tô na cobra grande, não se escrangem por aqui.